Toda vez que você chega Eu fico assim Meio sem jeito Viro as costas e disfarço Meu olhar Meio aceso Fico olhando a nossa foto Na parede Do nosso casamento Trai lembrança do passado E se foi Como está doendo Ah Coração que sofre Ah Como é grande a dor Ah Coração que sofre Ah Como é triste amar e morrer por amor Fico olhando a nossa foto na parede Do nosso casamento Trai lembrança do passado Do que se foi Amar e morrer por amor Ah Ah Coração que sofre Ah Como é grande a dor Ah Coração que sofre Ah Como é triste amar e morrer por amor Coração que sofre 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 Coração que sofre